o que é que veio na barriga que isso cara isso é elegante ele é o barão e ele ali ó de cabeça amarelo tem que tem que o google google play e não zaralha o que sair não em visão abaixo aí embaixo daí a segurada não vai ficar pegado para tu meu filho pegado porque a gente conhece e eu te conheço caralho é isso não é para conhecer mesmo não então já circula já circula o anonimato que circula ainda bem que não foi nós porque não é qualquer um que tá falando com ele tá ligado quem que é aquele ali nada eu não conheço ele velho mano vocês estão rindo muito quem que é google velho oi 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 o